Nós somos o Digital Dubs, a gente está há cinco anos trabalhando aqui no Rio de Janeiro em prol do movimento reggae. Rhythm é como se chama na Jamaica as bases instrumentais do reggae. Um caminho, uma solução, que livre a população, essa noite eu não vou voltar. Um cantor traz um outro amigo, também é cantor. Aí daqui a pouco quando a gente foi reparar já tinha metade do disco pronto. Participaram do disco cantores de vários estilos, tem o Benegão. Numa solução para a depressão foi ao violão, fiz alguns acordes, mas pela desordem. Todo mundo se encontra aqui no dub, no tamborzão misturado com o reggae e tal. Pra nivelar a vida em alto astral, pra nivelar a vida em alto astral, pra nivelar a vida em alto astral, zamba aqui, zambali, zambala. O Mr. Catra. Pra mim é uma terapia, pra mim é style demais. Cultura bastante forte, é um lance meio espiritual, tá ligado? Balança, balança aí, entra no seu caminho. Beijendo com o coração, lhe dando muito carinho. Tem o Rás Bernardo, vocalista original da Cidade Negra. O que fazem da vida se não podem brincar, a vida é doce mas pode amargar, o possível desejo de mudar e sorrir. O exemplo é esse assim, coletividade que cria um movimento, cria um som. Digital Dubs, da raiz até as folhas, reggae de todas as possibilidades. Isso, digital, digital! Digital Dubs, da raiz até as folhas, reggae de todas 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 as folhas, reg